Fala galera, beleza? Anderson Santos aqui do Dicas Cartola, tudo sobre fantasy games você encontra aqui. Bem, vamos lá rapidinho aqui fazendo um breve resumo no nosso time clássico e também no nosso time de tiro curto, tá? Bem, opções de goleiro para essa rodada, nós temos boas opções de goleiro para essa rodada, hein? O Jean, do Atlético Goianiense, é uma boa, tá? Nos últimos 5 jogos aí a pior pontuação dele foi 2,3 pontos, a maior foi 16,5 pontos e ele é um cara que tem um grande potencial também para ter pênalti nesse jogo. Então, para você que quer arriscar um pouquinho mais, eu vejo o Jean como uma boa opção para essa rodada. O Lampoli, também do Sport, pode ser também considerado uma boa opção, já que o Bahia fora de casa vem cedendo 7 defesas difíceis para goleiros. Tudo bem que o Sport tem o retorno do Gilberto no ataque, mas é um time que cede muitas defesas difíceis para goleiro e a gente sabe que o Lampoli, ele vive de altos e baixos e, geralmente, ele tem feito ali garantido pelo menos uma defesa difícil por jogo de acordo com os últimos jogos dele no Campeonato Brasileiro. O Hugo do Flamengo, se você quiser ser um pouquinho mais arriscado, eu vejo que o Hugo do Flamengo também pode ser uma boa. O Atlético Paranense, jogando em casa, se deu 9 TDs nos últimos 5 jogos. 9 TDs, é quase duas defesas difíceis por jogo contra goleiros. E a única negativada feia que a gente pode falar do Hugo, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, foi aquele jogo contra o Atlético Mineiro, que o Flamengo perdeu de goleada em Minas Gerais, que ele fez menos 9 pontos. Mas, fora isso, o Hugo tem feito boas pontuações no Cartola FC, então eu vejo que ele pode ser também uma boa. O Thiago Volpi, também, eu vejo que é a melhor opção para essa rodada, até porque o Curitiba vem com muitos desfalques, está sendo seus três principais jogadores ofensivos dessa temporada. O Robson Suspenso, o Sabino Afastado e o Giovanni Augusto, que ele foi negociado com o futebol mexicano. No banco de reservas, o Curitiba vem com o Sarrafiore, que é um dos jogadores que tem mais se destacado nesses últimos jogos, desde que o Curitiba teve uma mudança no seu comando técnico. Então, o Curitiba vem modificado, vem com muitos desfalques, e eu vejo que o São Paulo é muito favorito para segurar a SG, talvez o time mais favorito a segurar a SG nessa rodada. Então, a gente está apostando em Thiago Volpi, que é um goleiro que dificilmente negativa. Se não me engano, ele negativou apenas três vezes em 22 jogos dentro do Cartola FC, tá? Então, o Thiago Volpi é o nosso goleiro aqui de liga clássica. Zagueiros, gente, zagueiro não tem muita opção, essa rodada está um pouquinho difícil, até porque a gente tem muitos desfalques, muitos desfalques e muitos jogadores sendo poupados nessa rodada. Na minha opinião, as melhores opções de zagueiro para essa rodada é Júnior Alonso, nos últimos jogos ele tem feito um gol, deu uma assistência e também tem pontuado com finalizações e desarmes. É um zagueiro muito técnico, que também pode jogar na lateral esquerda, é um cara que tem um bom passe, um bom lançamento, uma boa finalização. Então, eu vejo que contra o Vasco da Gama, mesmo fora de casa, ele tem uma grande oportunidade de fazer uma boa pontuação nessa rodada. O Bruno Alves, do São Paulo, é um zagueiro que é bem interessante, comete pouquíssimas faltas, faz bons desarmes, finaliza para gol, na bola aérea ele leva muito perigo para a equipe adversária, então a gente está postando um zagueiro que possa pontuar ali, além com o SG nessa rodada, que está muito provável, também com outros scouts, principalmente scouts ofensivos. O Gil, do Corinthians, eu vejo que pode ser uma boa opção, tá? O Corinthians levou cinco gols nos últimos cinco jogos, porém, desses cinco gols, os quatro foram contra o Palmeiras, ou seja, o Corinthians levou apenas um gol nesses últimos jogos aí, e vim de quatro SG nos últimos cinco jogos. É um jogo difícil, não é um jogo fácil, porém, eu vejo que o Gil tem também, pode ser uma boa opção para essa rodada, mesmo sem o Gêmeos são ao lado dele, quem deve jogar ao lado dele deve ser o zagueiro, o Bruno Mendes, do Corinthians, então eu vejo que o Gil possa também ser uma boa opção para essa rodada. Lucas Claro, do Fluminense, em 22 jogos, no Cartola FC, ele negativou apenas três vezes o Lucas Claro. Então eu vejo que o Lucas Claro, o zagueiro do Fluminense, pode ser uma boa opção, mesmo sem SG, ele tem pontuado bem no Cartola FC, então é um zagueiro bem interessante, que se enquadra ali muito bem para uma liga clássica. Então é um zagueiro que pontua muito bem com o desarme, com a finalização, comete pouquíssimas faltas, então pode ser uma boa, se você quer arriscar alguns a defensor do Fluminense, tem o Lucas Claro e também tem o Laco Calegari. O Calegari tem uma média de quatro desarmes por jogo, se ele segurar SG, ele vai fazer pelo menos os oito, nove pontos nessa rodada. O Calegari é um lateral bem interessante, tem uma pequena queda nos últimos jogos, mas aos poucos vem melhorando aí, eu acredito muito no Calegari nessa rodada, acho que ele deve fazer sim uma boa pontuação, vai pegar o Botafogo muito desesperado, que praticamente já está rebaixado. Guilherme Arana, uma boa opção também para essa rodada, tem três assistências, quatro finalizações ali em média, os últimos jogos aí tem pontuado muito bem, acho que pode ser também uma boa opção, ele não está sendo tão acionado assim, até porque o Atlético Mineiro está mudando um pouco o seu sistema de jogo, está diversificando, não está só jogando pela esquerda ali com Guilherme Arana e Keno, também está variando muito pela direita com o Savarino, muito pelo meio com o Johan, com o Vargas, então é um time que está melhorando, está sendo mais coletivo, porém o Guilherme Arana também torna-se uma boa opção, vale a pena lembrar que ele vai cair ali no lado direito da zaga do Vasco, que é um lado direito ali que está cedendo muito ponto para quem joga naquela região. O Fagner do Corinthians, por que não, é uma boa opção, está até aqui no nosso time, Fagner e também o Fábio Santos, são dois laterais que têm grande potencial para pontuarem bem, principalmente com desarmes nessa rodada, principalmente com desarmes, até porque quem deve cair no lado do Fagner é o Thomas Coelho, o argentino, ou então o Elinho, jogadores que partem muito por um a um, que tentam fazer o drible em cima do lateral, e os laterais do Corinthians são muito bons em desarmes, há muito tempo em outras temporadas, eles demonstraram isso, que eles são muito bons na parte defensiva. Além disso, os dois laterais do Corinthians também têm evoluído bastante, têm pontuado com outros scouts, principalmente com finalizações. E Reinaldo do São Paulo também, acho que a gente não pode descartar ele, tendo em vista que o Coritiba está com muitos desfocos, principalmente ofensivamente falando, o Reinaldo é o cara do escanteio, é o cara da falta lateral, é o cara que vai levar perigo, e com certeza vai chegar à linha de fundo para ajudar o São Paulo na parte ofensiva. No meio campo, a gente está indo de Arrascaeta, é um dos melhores jogadores do Flamengo nos últimos jogos, muitos estão oscilando, muitos estão tendo altos e baixos, porém o Arrascaeta tem sido um dos mais regulares da equipe do Flamengo. Então a gente está apostando muito nele, quanto ao Atlético Paranaense, quem vem com desfalques, principalmente no meio campo, vão com desfalques muito importantes para a equipe, então a gente está apostando muito nele. É um cara que tem evoluído, tem crescido cada vez mais, e a qualquer momento ele pode sim estourar na pontuação, pode ser uma boa opção para essa rodada, sim, com certeza. O Vina, pela fase que está passando, cara, ele deu duas assistências e um gol, fez um gol na última rodada. Sendo isso que ele está tendo participação direta em gols do Ceará nos últimos jogos, então se não me engano, acho que em um ou dois jogos ele não teve nenhuma participação, mas nos últimos dez jogos, o Vina tem sido destacado muito bem, e tem sim sido considerado um dos melhores meias desse campeonato brasileiro. O Johan também tem feito gol a todo jogo, é o cara do pênalti oficialmente falando, é o cara agora das faltas do Atlético Mineiro, é um cara que tem se destacado muito, para mim, na minha opinião, acho que é o melhor jogador do Atlético Mineiro nessa reta final de campeonato brasileiro. O cara tem sido muito decisivo para o time, e não tem o porquê não colocar ele contra o Vasco da Gama, que vem muito mal nas últimas rodadas. Outras boas opções, se você quiser arriscar um pouco mais, tem o Cazares, eu vejo que o Cazares pode sim ser uma boa opção, é o cara da criação do Corinthians, é o cara do último passo, é o cara da assistência para a finalização, pode ser uma boa opção, apesar de que não vai ser um jogo tão fácil. Volta Ricardo Hidler, que vai jogar ao lado do Raul, no meio-campo do Red Bull Bragantino, mas o Cazares tem se destacado muito bem nas últimas rodadas, aparece sim como uma boa opção. E Thiago Neves, do Esporte Recife, eu vejo que o Thiago Neves também é uma boa opção, de meia para essa rodada, ele tem sido muito participativo, ele já tem envolvimento em cinco gols do esporte, jogando na Ilha do Retiro, então é o principal jogador, principalmente quando se fala em gol de esporte, então o pior ataque da competição, porém o Thiago Neves é o cara que mais participa em jogadas de gol de esporte, vai pegar um Bahia também que está desesperado, está oscilando bastante na tabela, vive de altos e baixos, então eu vejo que o Thiago Neves é sim uma boa opção para essa rodada. No ataque não tem muito o que inventar, acho que o Thiago Neves é o ataque ideal para uma liga clássica para essa rodada, eu vejo que são essas três opções, Marinho do Santos, Luciano do São Paulo e Gabigol do Flamengo. Talvez ali você possa optar uma troca, o Gabigol, talvez pelo Keno, eu vejo que o Keno tem potencial para essa rodada, mesmo muita gente não acreditando muito nele, muita gente chateada com ele, mas eu vejo que o Keno é sim uma boa opção para essa rodada, se você quiser usar um pouquinho mais, você pode até colocar o Pedro Raul ali do Botafogo no ataque do seu time. Vou até mostrar aqui para vocês o provável Santos, vejam aqui, confirmadas 14h50 de hoje, o Marinho aparece como titular para essa rodada, vale a pena lembrar que o Santos tem um jogo ainda no meio de semana contra o Atlético Mineiro, antes da grande final da Libertadores, então vejo que o Santos vai poupar sim o seu time para essa, não vai poupar o seu time para essa rodada, então esse aqui é o nosso time clássico para essa rodada. Agora o nosso time de tiro curto, a gente está apostando muito na defesa do Flamengo, o Flamengo se comportou muito bem, principalmente contra o Palmeiras, um dos melhores ataques, um dos melhores contra-ataques do Campeonato Brasileiro atualmente, time muito rápido, o time do Flamengo conseguiu segurar o ataque titular do Palmeiras, então a gente está apostando muito ali na defesa do Flamengo para essa rodada, como não tem ali o segundo zagueiro, o Rodrigo Caio está lesionado e deve jogar o Willian Arão no lugar, a gente só colocou o Junior Alonso ali, que é um zagueiro com diferencial ali, que pode pontuar muito bem com finalização, com gol, com assistência no cartão AFC, então é o único cara diferente ali do nosso time no sistema defensivo. No meio campo, apostando nos principais jogadores aí, que tem envolvimento com gols, com Arrascaeta, e no ataque também a gente está apostando muito nesse tweet de ataque aí, a nossa única dúvida para esse time é trocar o Gabigol pelo Brenner ou não, a gente vai confirmar isso faltando uma hora para o fechamento do mercado do Cartola, beleza? Outras boas opções de ataque que eu vejo para essa, para a Liga de Tiro Curto, por exemplo, eu vejo o Pedro Raul, o Pedro Raul tem 16 finalizações nos últimos 5 jogos, o cara tem praticamente 3 finalizações por jogo, isso para um atacante é uma boa estatística, é difícil você ver um atacante finalizando bastante para gol por jogo, o Pedro Raul tem uma média de 3 nos últimos 5 jogos, e ele está apontando muito bem sem gols, então o Pedro Raul pode ser uma boa opção contra o Fluminense, que defensivamente tem levado muitos gols para o jogo nos últimos jogos, desde que o Marcão assumiu a equipe. E o Iri Alberto do Internacional, por que não, o cara está em uma fase espetacular, pode ser sim uma grande surpresa novamente para essa rodada no Grenal, o PP do Grêmio, muita gente está chateada com ele, ele caiu muito de produção, mas o PP tem sido um dos principais jogadores dos grenais dessa temporada, então pode ser uma boa opção para essa rodada. E uma dica aqui, um pouquinho mais aposta, um pouquinho mais ousada para essa rodada, o atacante Thiago Andrade do Bahia, tá, Thiago Andrade do Bahia, pode ser sim uma boa opção. Nos últimos 3 jogos, aí ele tem média de uma finalização por jogo, sofre muita falta, pontua bem com desarme, é um cara de lado de campo, rápido, driblador, velocista, finaliza bem, dribla bem, então pode ser uma boa opção aí, no jogo dos esperados, entre Fortaleza e Bahia. É Fortaleza e Bahia, né? Não estou confundindo, espero que não esteja confundido. Ou seja, então gente, essas aqui são as principais dicas aí, também, ó, vou falar outras dicas aqui, para a meia, eu vejo o Matheus Vital do Corinthians, pode ser uma grata surpresa, ele que vem caindo pelo lado, e vem entrando pelo meio, pelo time do Corinthians, vem se destacando bastante, 8 finalizações nos últimos 2 jogos, é um número muito alto para a meia, ele nunca foi um jogador de tantas finalizações, foi mais de passe, mas ele vem se destacando, e chamando muita atenção com finalização, então, atenção nele, já fez 2 gols, nesses últimos jogos. Eu vejo que o Igor Gomes, também do São Paulo, pode ser uma boa opção, principalmente para tiro curto, o lado direito da zaga do Curitiba, tem cedido espaço, para finalizações de meias, e atacantes, então, o Igor Gomes, do São Paulo, pode ser uma boa opção. Se você quer usar um pouquinho mais, mas o Patrick lateral de esporte, também pode ser uma boa opção, fora da caixa, não digo não, eu acho que pode ser sim, uma boa opção para essa rodada, principalmente com scouts ofensivos. Na zaga, eu poderia, é porque a gente não sabe, quem é que vai ser a dupla de zaga, mas se você quiser ser um pouquinho mais ousado, você pode colocar uns com o Cevich, e o Gustavo Gomes, do Palmeiras, são 2 zagueiros muito bons, desarmes, finalização, cometendo pouquíssimas faltas, pode ser uma boa opção. E no gol, tem duas grandes opções aí, para tiro curto nessa rodada, na minha opinião. O Wilson, até porque o São Paulo, tem cedido muita defesa difícil para goleiros, ele pode ser uma boa opção para essa rodada. São Paulo cedeu 6 defesas difíceis, nos últimos 5 jogos, tá, então, pode ser uma boa opção o Wilson, que vem pontuando aí, bem, em alguns jogos aí, pode ser uma boa surpresa para essa rodada. São Paulo, uma das equipes que mais finaliza para gol. E o Everton, do Palmeiras, que vive uma fase espetacular. O Ceará, ele vem cedendo muitas defesas difíceis para goleiro, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, são 5 defesas difíceis. E o Everton, não negativou nos últimos 5 jogos, dentro do Cartola FC, e somou 4 SG's. Beleza, galera, então, isso aqui são os nossos times para essa rodada. Um time de tiro curto, e um time de liga clássica, tá, aqui para vocês poderem ver. Se vocês gostaram aí, dessas dicas, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você quiser inscrição no canal, inscreva-se, e ative o sininho para você ser sempre notificado sobre novos vídeos. Aqui a gente também tem uma página no nosso site, aqui também com as prováveis escalações da rodada, atualizado a todo instante, de acordo com as notícias que vão surgindo durante a rodada. O link está aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem conferir as prováveis escalações. Siga também a gente lá no Twitter, lá a gente está postando a todo instante notícias, novidades, prováveis escalações, dicas e estatísticas, e muita coisa no nosso Twitter lá. A gente está publicando a todo instante, a toda hora, a nossa equipe está preparada lá, de olho em todas as novidades da rodada. E também siga a gente lá no Instagram também, arroba dicas, cartola, underlinebr, a todo instante também, publicando dicas de valorização, top 3 por rodada, análise da rodada, estatística, e muito mais. Beleza? Vamos para cima, galera, vamos aumentar nessa rodada, a rodada está muito boa, muito boa para você diferenciar, diferenciar não, para você distanciar cada vez mais dos seus concorrentes, ou então se aproximar cada vez mais, daqueles caras que estão no topo da sua liga. Beleza? Tamo junto, boa sorte para todos nessa rodada, e é nóis, tamo junto, abraço.